Ainda com notícias de Itaúmi, mas para falar de uma operação da FICO. Na manhã de hoje, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado cumpriu três mandados de busca e apreensão e prendeu dois homens de 36 e 20 anos pelo crime de tráfico de drogas. As investigações conduzidas pela Delegacia de Polícia Civil tiveram início em maio e durante as ações policiais foram apreendidas uma quantidade significativa de pasta base de cocaína, crack, dinheiro, materiais destinados ao comércio de entorpecentes e aparelhos celulares.